Sra. Presidente, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. A proposta 750-2018 pretende viabilizar a adesão do Município de Lisboa à rede das cidades para ciclistas, estando os verdes de acordo com o que nos é proposto. Têm sido várias as propostas com vista à adesão a redes internacionais para melhorar a qualidade de vida e o ambiente e têm tido o apoio dos verdes porque as consideramos importantes. Neste caso concreto entendemos que tudo que promova o uso da bicicleta é positivo e deve ser incentivado, tendo em conta os benefícios amplamente reconhecidos deste meio de transporte de mobilidade suave. Consideramos ainda fundamental que esta adesão sirva para adquirir conhecimentos que possam depois ser aplicados nas políticas municipais. Parece-nos também muito importante, e isto é algo que deve ser alargado a outras adesões do género, que esta Assembleia seja regularmente informada sobre as iniciativas encetadas no âmbito dessas adesões para que possamos acompanhar devidamente os trabalhos realizados, tal como é proposto na recomendação que acompanha o parecer e que terá naturalmente o nosso voto favorável. Para terminar, apenas mais duas breves notas. A Câmara Municipal de Lisboa refere-nos considerando-nos da proposta que tem como objetivo expandir a infraestrutura ciclável para 200 km até 2021, algo com o qual concordamos na íntegra. Aliás, a este propósito recordamos que desde sempre os verdes apresentaram propostas com vista à promoção da mobilidade suave, quando muitos ainda achavam que não era possível andar de bicicleta em Lisboa. Mas sobre isto em concreto, consideramos que além de ser importante criar mais ciclovias, a autarquia não pode descurar a manutenção das já existentes, porque algumas começam a apresentar sinais de degradação e isso é nada promove o uso destas vias. Por fim, importa também que na criação destas ciclovias, as associações que representam os utilizadores de bicicleta sejam devidamente envolvidas para que a rede de ciclovias vá ao encontro das necessidades de mobilidade e promova efetivamente este meio de transporte. Obrigada.